Oi gente! Oi gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos fazer um vídeo juntas. A Suda veio aqui pra casa e por isso que ontem não teve vídeo aqui no canal, tá gente? Que eu estava fazendo comidinhas e estava dando atenção pra ela e pra minha sogra também. Ela veio aqui pra poder ir no hospital, então as duas chegaram aqui ontem e eu fiquei dando atenção, fazendo um monte de coisa. E hoje, gente, nós vamos passear juntas aqui nas redondezas. Eu vou levar ela, a gente vai levar a Bela pra passear também. E eu vou levar ela pra conhecer os lugares aqui perto, que ela tá super curiosa, sabe? Pra ver os lugares aqui pertinho. E teve algumas pessoas que pediram pra me mostrar a diferença da câmera e do celular. Na verdade, gente, eu ainda não sei mexer na câmera direito, então pra filmar com a câmera dentro de casa tá sendo um pouquinho difícil. Mas aí lá na rua eu vou colocar uma imagem com o celular e uma imagem com a câmera pra vocês verem a diferença. Por quê? Ela é melhor pra filmar na rua, andando, sabe? Dentro de casa, eu não tô conseguindo dar um efeito muito bom nela. Mas aí nesse vídeo eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês um pouco do nosso passeio e também pra fazer essa resenha dessa câmera, né, de gimbal. Vou deixar o nome dela tudo certinho aqui. Bom, gente, a minha sobrinha, ela tá aprendendo português, sabe? que ela gosta muito de aprender novos idiomas. E ela diz que quer falar em português com vocês. Ela tá aqui treinando, eu nem sei o que ela quer falar. Bom dia! Bom dia! Bom dia! É... Como é que ele me lhe falou em português? Eu lhe falo em português, porque ele não lhe falou em português. Não, não. Cachorro. Cachorro. Isso. Aquário. 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 Pei... Peixe. Peixe. Gente, ela aprendeu angus... Bela. Bela. E isso? Bela... Bela Nedemek? Gizal. Gizal Demek. Gente, a Suda, ela é muito curiosa. Ela aprende inglês na escola. Mas ela criou um grupo, sabe, pra falar comigo no WhatsApp. E ela fica me mandando as mensagens em português. Ela traduz no Google e fica me mandando. Ela é muito curiosa. Então, sempre ela me pergunta, sabe, ah, o que significa isso em português? Como que fala isso em português? Ela é super curiosa pra aprender. E ela aprende e grava super fácil as palavras. Agora vamos... Agora vamos passear. Vamos passear no parque. No parque? No parque. Isso! Bom, gente, agora nós estamos indo lá passear no parque. A Suda tá querendo muito falar português com vocês. Mas eu vou aproveitar que a gente vai passar esses dias juntas agora e vou ensinar ela algumas coisas. Então é isso. Vem com a gente. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, da câmera e um pouquinho pra vocês do nosso passeio. Eu vou beber água, você fala. Gente, ela tá tentando dublar a mulher do Google Tradutor. Ela escreve em turco e fica traduzindo em português, sabe? Ela gosta muito de aprender. Agora a gente vai sair e vamos passear com a Bela também. Vamos passear aqui pra esses lugares. Gente, a Suda, ela ama vir aqui pra casa, sabe? A mãe dela, porque não deixa ela ficar muito tempo. Mas se for por conta dela, ela ia morar. Ela fica contando uns dias pra vir aqui pra casa, sabe? Agora a gente vai colocar a coisa na Belinha. E a gente vai jogar o lixo fora também. Vamos passear, né? Vamos passear? Vamos passear aqui. 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 Bom, gente. Nós estamos aqui no parque. Esse parque é bem próximo da minha casa, sabe? A gente está passear aqui. E eu estou aqui no parque. A Suda e aqui no parque, né? Eu estou aqui no parque, né? A gente está aqui no parque, né? Eu estou aqui no parque, né? Eu estou aqui no parque, né? E aí, eu estou aqui no parque. 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 E aí, eu estou aqui no parque no parque, né? Eu estou aqui no parque. E agora, gente, ó... O parque é bem verdinho, ó... Tem bastante árvore. A Suda gostou muito do parque, mas... Mas a gente não pode ficar muito tempo lá porque... Vocês sabem, né? A gente está evitando. Mas agora a gente já tá voltando pra casa Gente, a Suda tá apaixonada Com esse lugar aqui que vende flor, sabe Tem umas flores lindas Umas árvores muito lindas aqui Gente, a minha sobrinha nunca foi no mercado Sozinha, sabe Aí ela falou que tá com sede Aí eu dei dinheiro pra ela comprar água Aí ela tá indo pela primeira vez sozinha No mercado comprar água, sabe Aqui, gente, tem uma casa de material de construção Bem aqui perto de casa Bem do lado Falando nisso, eu tô precisando de vim aqui pra comprar umas coisas lá pra casa A Suda tá se divertindo andando com a Bela A Bela também, ó, tá toda feliz Ela ama andar Aqui, ó, que é a construção que eu falei pra vocês Que fica tudo do lado de fora Tem ferragem Até tem uma mesa ali com cadeira Bem novinha Que eles devem sentar pra comer alguma coisa Fica tudo assim, ó, aberto do lado de fora Ninguém tira, sabe Tem ferragem, tem um monte de coisa de material de construção que fica assim do lado de fora Ó, aqui fica bem do lado aqui da nossa casa, assim, mercadinho Agora a gente já tá chegando em casa Olha, gente, 36 graus 36 graus hoje, tá bem quente Por isso também que a gente não animou ficar muito do lado de fora Porque tá tão quente Que a gente quer ficar na sombrinha mesmo Aqui na Turquia, geralmente, todos os lugares Eles deixam água Aqui tem um negócio de água E aqui tem ração, ó Ração pros cachorros E a gente vai andando assim na rua E sempre tem, sabe Sempre eles deixam uma latinha com comida pros cachorros, pros gatos Tem muita gente, sabe Que deixa, assim, do lado de fora das casas Com comida que sobra Eles não jogam fora Eles sempre deixam pros animais de rua Bom, gente Eu e minha sobrinha, a gente já chegou em casa Já trocamos de roupa Já descansamos Ela já comeu um monte de coisa que eu comprei pra ela, sabe Lá do mercado E agora ela tá assistindo filme Coloquei ela lá pra assistir filme Enquanto eu vou fazendo uma janta, sabe Porque ela não desgruda de mim, não Se eu não ligar alguma coisa pra ela assistir Ó lá Bom dia Bom dia Ela não desgruda Ela fica o tempo todo junto Bom dia Oi, gente Oi, gente Aí eu liguei o filme pra ela assistir Enquanto eu vou fazer a janta Na verdade, a minha janta já tá praticamente pronta Ontem eu fiz arroz Fiz almôndega com queijo e molho de tomate E fiz salada Elas chegaram ontem, né Então eu já deixei tudo pronto E hoje, gente O que que aconteceu? Sobrou as almôndegas de ontem Então Então eu sempre aproveito, sabe A comida que sobrou Eu aproveito e faço outro tipo de comida no outro dia Como sobrou almôndega Pra poder inteirar almôndega Eu vou fazer berinjela Então eu vou fazer a berinjela E depois eu vou colocar o almôndega por cima das berinjelas Lá em Minas, gente Eu nunca tinha comido berinjela Eu fui comer berinjela a primeira vez aqui na Turquia, gente Eu nunca tinha comido berinjela na vida E eu sempre olhava a berinjela E eu achava muito ruim Eu falava Nossa, o negócio deve ser ruim Mas aí depois eu comecei a comer berinjela aqui na Turquia E eu fiquei apaixonada Eu amo fazer berinjela Tem várias formas de fazer berinjela E hoje eu vou mostrar pra vocês Como que eles fazem a berinjela aqui na Turquia A Suda, ela fica tratando da Bela o tempo todo, sabe? A Bela vai ficar gorda de tanta comida que ela dá Mas, gente, enfim Tem várias maneiras Eles fazem berinjela assada Eles fazem berinjela de tudo quanto é jeito E é uma comida que eu gosto muito, sabe? Que é muito saborosa Então hoje eu vou mostrar pra vocês A berinjela que eles fazem no dia a dia, sabe? Que é uma berinjela bem simples Bem fácil de cozinhar Então, assim, não tem nada de muito elaborado, sabe? A comida do dia a dia mesmo Não tem nada de muito chique É igual a gente faz no Brasil Aquela comida do dia a dia Então, a comida aqui do dia a dia também Costuma ter muita berinjela Eu tô gostando de me adaptar com essa câmera, tá, gente? Ainda tá muito difícil Eu não consigo controlar ela Às vezes eu aperto o botão que não tem que apertar Fica muito amarelo, fica branca Mas eu vou aprender, gente Eu vou aprender Até o final do ano eu aprendo Deixa eu pegar as berinjelas E vou cortar Mostrar pra vocês como que a gente corta Gente, eu falei pra minha sogra Que o canal do YouTube tá crescendo E ela ficou toda feliz, sabe? Ficou toda animada Aí eu falei com ela Ô mãe, me ensina a fazer umas comidas diferentes Pra eu poder fazer aqui pro canal Aí ela falou que vai me ensinar Agora, gente, vai ter um feriado aqui na Turquia Então eu vou lá pra Barton Que é a cidade natal do meu esposo Amanhã ou depois eu vou pra lá Vou junto com ela Ela já veio bem nos dias do feriado Só pra gente poder voltar junto Que ela tá doida que eu vou pra lá E aí ela já me deu várias ideias De comidas diferentes aqui da Turquia Que eu posso ensinar a vocês, sabe? E aí ela vai me ensinar a fazer E eu vou filmar pra vocês Mas hoje vamos fazer uma comidinha mais simples mesmo Só comida do dia a dia Só pra poder inteirar a comida de ontem E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri